100 milhões de utilizadores de Apple acabam de ficar sem YouTube, Sony Xperia Z4 Compact e Ultra aparecem em Leak, e quão importante é ter um dual boot? O meu nome é Filipe Alves em Forginus.pd e acreditem em mim que depois da formulação de ontem eu estou tão cansado quanto os jogadores do Porto estavam. Este é o diário da Forginus. Temos com algumas notícias tristes para utilizadores Apple com um software inferior ao iOS 7, a YouTube e a Google acabou de fazer uma atualização para a aplicação no YouTube que vai restringir esses utilizadores de utilizarem essa mesma aplicação no seu smartphone. Isto obviamente os utilizadores terão a possibilidade de utilizar o YouTube via Safari, mas via aplicação, não é bem. Assim, não é algo que não tenhamos visto, por exemplo, no Windows e também no Windows teve que com essa mesma atualização tive esse mesmo problema, por exemplo, o MetroTube tiveram a fazer atualizações por causa da nova API. Mas vamos ver até que ponto é que a Apple vai deixar isto acontecer. Falamos agora de novos leaks do Xperia Z4 Compact e Z4 Ultra que acabaram de cair em leak e mostram-nos, não obviamente muito sobre eles, mostram-nos uma tabela onde acreditamos ter visto tanto um como um outro terminal. Não é uma novidade que possamos realmente esperar por estes dois equipamentos, mas o mais estranho é se está para sair outro flagship na Europa. Eu estava à espera de outras variantes que não o Z4 Compact e o Z4 Ultra, mas de qualquer forma vamos aguardar. ZTE e Nubia 9. Este terminal está a dar que falar para o China ao poder, porque a ZTE quer mandar um terminal completamente diferente, principalmente com falta de bordas muito idêntico àquilo que é o Galaxy S6 Edge. No entanto, novos rumores alimentam a ideia que a ZTE vai dar bem mais daquilo que é o Galaxy S6 Edge, não só o formato, mas sim funcionalidades que o Galaxy S6 Edge não tem. Quais estas em concreto ainda ninguém sabe, mas segundo estes rumores, os developers terão a possibilidade de conseguir construir aplicações 3D para essas mesmas edges. Vamos aguardar e ver aquilo que nos traz a ZTE. Falando de outro China ao poder, fala-se que a Elephone pode nos dar um terminal com um ecrado 2K, dual-put e ainda 4GB de RAM. Nós estamos a ver aqui um terminal que obviamente isto são apenas rumores, mas parece que realmente isto vai para a frente. Os 4GB de RAM é naquela. Às vezes os chineses gostam de exagerar nas cenas, nem sempre eles nos dão as qualidades que estávamos à espera. Mas não tem acontecido isto principalmente com o Elephone. Mas o mais interessante é que é mesmo o dual-put. O facto de ter a possibilidade de ter Android, Lollipop e o Windows 10. Falando ainda do dual-put, que a Shoei lançou também uma tablet e estamos a ver aqui que uma tablet vai contar exatamente com o mesmo, que é um dual-put, embora seja um equipamento de gama baixa por um valor de 135€, poderá meter um terminal com Android 5.0 Lollipop e Windows 10. A tablet virá inicialmente com o Android KitKat e com o Windows 8.1, no entanto, poderá meter a atualização dos dois. E isto leva-me à pergunta do dia. Gostarias de ter um dual-put no teu smartphone ou isto é uma coisa química? Deixa a tua opinião aqui em baixo, já sabes como é que é. Acredita que isto foi uma cena poeta estranha e consegui fazer este diário foi... Acredita? Por isso, deixa lá o teu like, partilha, ajuda-nos bastante. E pá, redes sociais, já sabes como é que é. Obrigado aos nossos bosses. Se queres ajudar este programa montaneamente, pá, link na descrição e se é o nosso patrón. Por isso, meu nome é Filipe Alves, Zenforgino-se para um presente onde a tecnologia é falada em português. E vemo-nos amanhã. E vemo-nos amanhã.